E aí DJ Gui! Olha a sua câmera aí, ó! Dando lá do Guarujá, o Daniel... Infelizmente a câmera molhou... Mas felizmente ela voltou... Mas teve sequelas... Não tá piscando mais só lá atrás... Mas pela frente parou... Mas o que importa é o áudio e o vídeo que tá bom... Calma danada! Relaxa filha! Muito tranço nessa hora garota! Uma ali na zona sul... Ipiranga... Vou buscar uma pecinha do meu carro... A maçaneta do porta-luvas... Que quebrou... Minha mulher quebra e falou que foi meu filhote... Que deu um chute e quebrou! Segunda vez já, mano! Foda! E essa maçaneta é difícil de achar, hein, mano! Eu achei! Vamos lá buscar... Também aproveitar... Vou entregar o celular do meu brother... Do meu irmãozão Fernandão... Que é lá pertinho... Só que eu não sei se vai dar tempo... 5h34... Ela fecha 18... Onde eu vou... Vamos ver se dá tempo... Consegui sair mais cedo... É... Mas é complicado... Esse horário é complicado... Vamos ver se o GPS me ajuda... Não sei se a bateria vai dar... Puta! Para tudo! É foda! Freitas Leiloeira... Esse é famoso, hein! É。 Olha a retrovisor do meu! Pelo amor! e aí galera beleza aqui é o Duda não falei ainda né hoje é quarta-feira eu ia cortar para lá mas meu Deus vai lá manhã que eu vou com você quarta-feira dia que dia é hoje não lembro 26 é é o negócio tá feio em que dia é hoje Se eu não me engano é 26 26 de agosto de 2015 Estamos usando a GoPro Hero 3 mais black e essa aqui é do DJ Dan é mais uma câmera que a gente conseguiu recuperar infelizmente molhou mas graças a Deus está aí funcionando certo é Caralho de nada! Está falando que em 18 minutos eu estou lá, então vai dar tempo. Caralho de nada! Caralho de nada! Caralho de nada! Caralho de nada! Abriu o farol! Caralho de nada! Caralho de nada! Caralho de nada! Caralho de nada! Olha o Edson Day na minha frente aqui, ó Na da frinha, vai Abração meu brother, Edson Day Tchau Edson Day E aqui? Vamos aqui, né? É, tá bom O Edson Day É 60 ou 50? Eu vi placa de 60 ali, né? Então, eu acho que é 60 Mas na dúvida, é melhor passar no 50, né? Olha o Dami me chamando aqui Mandar uma foto pra ele ao vivo Não cai não, hein, Luvinha? Ixi Ah, deixa eu sentar aí em cima que é melhor Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que é ao vivo, maluco Olha lá, ao vivo Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Edson Day, olha, vim passando, é melhor? Edson Day, tá calipado, cuidado com os louquinhos aí, maninho, pelo amor de Deus. Tome paldo, Edson Day. E eu já tô chegando, dois quilômetros, tá bom? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, deu tempo, que legal. Passar de frente eu trabalhei de novo. É o Boni, Auriel, Mipiranga, da Ricardia Frey. Toda vez que eu passo aqui eu falo, né, mano? Lembranças do meu passado aqui, ó. Valeu, galera, fiquem com Deus. Boa noite a todos, um abração do Duda. E até dia, se Deus quiser. Valeu, valeu, Duda. Olha ele falando aqui, ó. Fechou o farol, vamos ver, vamos ver. Tá com ela, KKK. Ai, ai, ai. É a câmera, beleza. Valeu, galera, até já. Olha lá, tá piscando, dá pra ver o pisca-pisca aqui atrás. Aqui em cima, aliás, né? Mas na frente, parou. Valeu. Mas aí, o que vocês acharam do áudio e do vídeo? Ó, são 12 minutos de vídeo, nem uma travadinha, né? Show de bola. O que importa é que ela tá filmando, né? Tá gravando perfeito. Valeu, galera, até já, valeu.